Tio Chico, boa noite. Oi, Fih. Eu tô interessado em começar a pilotar, eu tô no processo de tirar minha CMH, etc. Eu moro na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Triumph tá vendendo ASB, 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 ASB como moto de entrada. Tem tudo uma coisa em foco. Ai, meu Deus, mais um. Mais um donzelo! Ai, meu Deus, meu Deus do céu, eu vou ter que tocar essa música de novo, meu Deus. Não sabe dirigir moto e já quer começar com a moto de 40 cavalos. Oh, Deus. Oh, Deus. Rapaz, se eu tivesse pacto com o capiroto, eu tava rico, velho. Angaria a alma pro demônio. Carlos, ouve aí, ouve o recadinho do Amon. Glor, oh, do I watch the world around me? Angri by external lights Carlos, é o seguinte, Fih, ó. Eu não vou nem dar prosseguimento. Eu vou dar prosseguimento. Vamos ouvir o resto do álcool. Numa relação de poder ser sua primeira moto, esse tipo de coisa. É. Eu tenho 1,80m, eu tenho 95kg, por aí. Eu tava interessado numa modern classic dessas. Eu fiquei de olho na Hunter, tô de olho agora nessas 400, mas eu sei que tem uma questão, por ser 400 cilindrados, etc. Só que a minha questão é o quê? Não seria uma moto necessariamente pra uso diário. Ah, ele é responsável. Dentro da cidade, ir no shopping, sair pra jantar, é pra casa da namorada, é só. Mas, eventualmente, eu tenho interesse em fazer uma viagem que é Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, com a minha família e tal, com a minha família de vez em quando. Oh, Deus. A moto seria um facilitador. Claro. E eu sei que existem alguns receios em relação a uma Hunter, por exemplo, pra pegar a rodovia. Ah, tá bom. Então, eu queria uma sugestão que fosse algum meio termo entre uma moto que dê pra aprender e dê pra pegar a rodovia com uma certa segurança, com garupa, etc. Ah, muito bom. Não sei se a 400 se encaixaria nisso. Não. E queria saber, porque também é aquilo, tipo, pegar uma moto pra já estar um ano e meio, dois anos depois, visando trocar, não sei se é uma coisa que se encaixa muito nos meus planos também. É, paciência. Que ia pegar logo uma pra casar, etc. Claro. O que vale é colocar o carro na frente dos bois. O problema dessa geração é uma coisa chamada ansiedade. E ansiedade leva sabe aonde. olha o que é que ele aguarda aí, ó, Carlão. Tá vendo aí, aqui, ó. Carlão, deixa eu te explicar uma coisa, amiguinho. Eu vou falar sério, porque eu já tô num ponto de intolerância, né? Tá ficando... Eu tô ficando intolerante. É o seguinte, amiguinho. Você não sabe andar de moto. Você não sabe nada. Um candor de moto na vida. Você vai pra moto, não é de 400 cilindradas, é de 40 cavalos. Cilindrada, pouco importa, o que vale é a potência. Então, 40 cavalos. Essa moto é muito forte pra você que não sabe nada. Se você for pra rodovia, antes de pelo menos um ano de experiência no dia a dia na cidade, você vai morrer. Morre. Aí você vai ouvir, ah, mas eu comecei na moto de mil cilindrados e tô vivo. Essa pessoa teve sorte. Qual é a regra? A regra é que é muito potente pra um iniciante. Se você quer uma moto pra casar, aí você vai comprar uma moto de 25 cavalos e casa. Pronto. Mas se você quiser evoluir, você começa numa moto de 25 cavalos, porque se você tem experiência dirigindo carro, você começa numa moto de 25 cavalos. Pronto. Você vai passar um ano, dois, três, vai aprender que é isso que as pessoas não querem. Elas acham que já assistiu um monte de vídeo, já tá pronto. Pronto. Eu já assisti um monte de vídeo, tô pronto. Então eu já rodei 5 mil quilômetros, tô pronto. Tempo. Tempo. Tempo leva experiência. E quantidade não é qualidade. Você pode ter 5 mil quilômetros em dois meses. Isso não vale trazer experiência. Então por isso que eu digo pra galera, começa com uma moto de 25 cavalos. Começou na moto de 25 cavalos, vai um ano, três anos, aprende a usar a moto, aprende, entende o que é uma moto. Depois você evolui, aí você vai pra uma moto de 1.800 cilindradas, 140 cavalos. Você pega um foguete igual o Coyote, bota entre as pernas e vai, filho. Aí pelo menos você vai ter noção do que você tá rodando. Mas agora, não recomendo pegar uma moto de 40 cavalos, não recomendo pegar uma Triumph no Rio de Janeiro, e não recomendo você viajar porque você não sabe nada. O caminho é esse, é o caminho mais rápido que o inferno. E esse papo de que eu vou andar devagarzinho porque eu sou responsável, isso é conversa pra trouxa. É meio que não rola. Não indico, entendeu? Eu tô falando isso pra preservar a sua vida. Mas quer comprar? Vai lá, filho. Vai lá. Quando você... Quando você vê o buraco quente mesmo, a parada bizarra mesmo de você pegar uma moto dessa e você passar por uma situação bizarra, você vai falar rapaz, agora eu vou ter que aprender, comprei essa bosta aqui, vou ter que aprender. Mas você vai aprender com o Fufu no ponto. Não recomendo. Tem gente que é completamente contra o meu posicionamento, mas dane-se, eu não tô aí pra agradar as pessoas. e não gostar. Obrigado.